A primeira edição da Mostra de Artes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, intitulada Smades Mostras Suas Artes, ocorreu na Praça da Bíblia, no bairro Castelo Branco, nessa sexta-feira. Muitos castienses prestigiaram a mostra, que contou com apresentações voltadas à culinária, artesanato, canto, dança e teatro. O resultado foi mais do que a gente pensou. Estamos criando peças criativas. A nossa professora Iracy está muito feliz com o resultado. Sobre o abuso sexual, que é sobre uma menina que sofre um abuso de um vizinho e que ela fica muito triste. Ela se tranca no quarto e aí ela fica tão triste que não consegue mais falar com ninguém. Os brinquedos dela ouvem essa tristeza e ganham vida. O objetivo é alertar as pessoas que abuso sexual contra uma criança é clínica, a gente não pode deixar isso impune. Com o objetivo de promover a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos usuários atendidos pela política da assistência social, demonstrando as habilidades, competências e valores trabalhados pelas equipes da secretaria, o evento foi repleto de produções que estavam à disposição para a venda, inclusive. E hoje nós trouxemos artesanatos com EVA, ponto de cruz, fora dentre outros artesanatos que eles fazem. A gente só trouxe uma pequena amostra do que o nosso CCI confecciona no próprio equipamento com os usuários. Nós estamos comemorando o nosso retorno às atividades presenciais. É um momento que todos nós aguardávamos ansiosamente ter os nossos idosos de volta nos nossos equipamentos. Isso para nós é uma grande festa. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a secretária municipal de governo, Amanda Gentil, e a secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Chimenez, dentre outros secretários, se fizeram presentes e destacaram a importância de valorizar esse trabalho. E nós ficamos muito felizes porque temos em Caxias o prefeito que gosta desse cuidar, que quer que a gente crie cada vez mais eventos, mas não só o evento, que a gente crie as coisas para trazer para o evento. Tanto artesanato, como dança, como canto, como culinária, tudo isso está incluído na nossa cultura caxiense. É um momento que marca esse renascimento da nossa história de Caxias. Com certeza, nós vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais, fazendo com que toda a população possa estar vacinada e automaticamente voltar às aulas, voltar às atividades da normalidade, fazer a cidade desenvolver, para geração de emprego e renda, emprego e renda, e conduzir a cidade com muita, muita determinação. Assim, se constrói a cidade que a gente quer. Obrigado.